Oi galerinha do canal, eu sou a Livinha, tem 16 anos que eu moro aqui nos Estados Unidos e eu falei pra vocês que eu iria lhes apresentar o 4 de julho, a independência dos Estados Unidos aqui com a minha família, mas antes disso eu gostaria de te convidar para se inscrever aqui no meu canal você já deixa o like aqui agora porque já me ajuda muito na entrega do conteúdo e você cutuca o sino gente, pelo amor de Deus é importante cutucar o sino para receber a notificação também te convido a conhecer as minhas outras redes sociais aqui embaixo, do Liv e Blossom Real pra tudo então vem comigo vem aqui comigo que antes de eu te mostrar o 4 de julho que eu passei com a minha família eu quero te convidar a conhecer o Cambly, que é uma plataforma online para a gente estar aprendendo a falar inglês no conforto de qualquer lugar que a gente está, gente por que, Livinha, você está falando disso? porque eu quero que você veja o trecho da aula que eu tive com o meu professor ah, Livinha, mas você mora 16 anos em Estados Unidos moro, mas praticar é aonde que eu vou estar melhorando e persistindo no meu melhor inglês por quê? porque a gente tem que estar buscando melhorar e educação é um trem que ninguém tira da gente então vem ver comigo, vem ver at the 4th of July, right? that's right, yes and did you celebrate? of course I watched the fireworks I ate hot dogs chicken wings I ate the good food, but I still work because I work from home and so I could see the fireworks from my window while I teach well, but at least you could be like watching and still eating your hot dogs yes, yes and then when I finish because the fireworks come at night I got to see the whole thing it was really nice my first time seeing it in this house because I moved here seven months ago so my first 4th of July in this house you always make a mistake when you say sheep 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 okay, so sheep sheep where's the sheep yeah 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 so mesmo que eu ia vir aqui falar tudo isso pra você sem te dar um presente nada a galerinha aqui a minha galerinha que cutuca o sino sabe o que a gente tem tem um desconto de Lívia 55 off para todos os planos anuais e veja bem essa promoção só vai até o dia 14 de julho gente e não tem mais essa promoção bombástica se não essa é a que tem no ano com esse descontão todo e ainda quem paga a vista tem 5% de desconto e com esse código você ainda pode usar o Lívia 55 off para testar a plataforma para fazer uma aula for free de graça ô gente bom demais uai eita todo mundo vai aprender inglês você não deixa pra comprar na outra época não gente porque o descontão é agora é o descontão do 4 off to line do 4 de julho vocês não vão ficar sem essa oportunidade não você corre e pega porque eu sei que você vai pegar você não é bobo você vai pegar a oportunidade porque você já vai clicar também após o vídeo ou agora mesmo tá você clica lá no link que eu vou deixar na descrição aqui do vídeo já pra você chegar ó arrasando todo mundo chegando aqui falando inglês você gostou porque eu amei e o meu bem vai aprender a falar inglês eu vou pôr ele aqui pra falar inglês vocês vão ver vocês vão ver hoje é feriado aqui nos Estados Unidos é o 4th of July o dia da independência dos Estados Unidos e todos aqui comemoram e estamos indo pra casa da minha mãe tomar uns goró e comer um churrasquinho é vem comigo chegamos aqui na casa da minha mãe agora nós vamos levar os trenhos gente nós somos últimas chegando acho que o povo já até comeu mas a gente tá trazendo as sobremesas tem que comer a sobremesa né gente estou aqui dentro da casa da minha mãe tchau 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 fala oi ei pessoal fala assim cutucucino cutucucino por favor gente essa aqui é a minha mãe aqui ó aqui ó eu sou um pouco maior do que ela mentira você vai mostrar o meu pé eu sou 5'2 eu sou 5'2 eu sou só 5'2 eu sou 1'57 eu sou só 5'2 é a medida aqui nos Estados Unidos olha aqui a gente parece mas assim o meu cabelo tá mais coisado e eu tô com esses cílios e eu tô com o cabelo amarradinho porque tá um calor do cão é isso aí e depois eu vou perguntar a minha mãe pra vocês como que nós chegamos como que o povo vem embora mas agora nós filmamos o resto do povo né aqui tá o Jonatas meu bem fazendo um pão com alho recheio ali do negócio e agora fala oi meu bem e aí galera e aqui o meu primo Davi e eu também e minha mãe né ela é claro né tá lá todo mundo esse aqui é o meu primo Davi filho da minha tia Denise né Davi irmão da minha mãe que que foi Ariel que cê tá pedindo a minha prima chegando querem pão gente já tá querem pão de alho Ariel é irmã do Davi olha lá gente o povo aqui já tá no coroa aaa 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 mostra a presença do filho do Ariel aqui direito prima olha como aqui em casa parece uma gritaria vem aqui prima essa aqui é Ariel gente fala oi a Dilma não cala olha lá tá madinha eu não mexi com nada eu meu negócio tá aqui ô gente Ariel irmã do Davi mil anos de América Ariel sempre foi americana nasceu aqui o Davi o que Davi nasceu no Belo Horizonte São João Brasileiro falsificado Davi você nasceu aonde que chique hein não conheço não e você nasceu aonde em Bomgeão Bahia Bahia eu tô baiano tá eu tô veio aqui falar pra avisar pra vocês que a carne já tá pronta se você demorar muito não vai falar mais não aí parabéns 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 que essa daqui é a minha priminha segunda olá ai gente ela nasceu aqui nos Estados Unidos ela tem fazia 11 anos né Nana sim mas ela fala muito inglês mas quando a gente fala com ela portuguesa ela entende sim e fala um tiquinho né um pouquinho então essa menina quando eu cheguei não já tava aqui já ela tinha tinha nascido né gente aqui é primo meu que é o pai dela e a mãe dela tá ali ó a Luma casada com o meu primo mãe dela e ainda tem uma irmã né cadê a doidinha pega fogo aquela ali olha lá olha lá o povo olha lá o povo gente gente a Lana quer mostrar pra vocês que ela sabe fazer uma estrelinha tchau fará e ali é o meu Tita Amar ei Tio sempre tem um Tio que já tá morrendo Tita Amar já comeu né Tio tá descansando sem relou Zeca esse é o marido da minha mãe hein Zeca Davi chegou gente olha os trens que minha mãe tudo tem os trenzinhos que ela planta eu acho que isso aqui é berinjela sei lá pimenta o que que é isso aqui Alana sabemos é vagem ou é ervilha cadê o ô menina cadê o Oro Pronobis olha lá meu marido querendo gente eu já tô filmando todo feliz de última hora eu ia até desistir mas eu acabei fazendo cadê o Oro Pronobis mostra o povo a colinha amarela é Oro Pronobis olha lá gente e mostra tudo e essa aqui é Oro Pronobis duas qualidades diferentes tá querida quem tem Oro Pronobis é ela figo figo gente tá mostrando limão limão laranja orange tomate outra qualidade de limão que é o lime é aquele limão siciliano não o lime ah tá é o limão siciliano e esse aqui é o verde mesmo que tem isso aqui é ervilha né é vocês tão vendo que minha mãe mistura o inglês né aqui é uma variedade de pimentão essa aqui é o chili pepper e essa aqui é o pimentão vermelho berinjela eu acertei esse aqui eu tinha acertado louro louro olha meu bem aqui um pé de louro você já viu o louro também não isso aqui é o que gente você pulou esse aqui esse aqui é o pé de louro abacate 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 dragon fruit olha dragon fruit é a fruta do cacto camomila de chá camomila de gente isso aqui são ervas de cheiro olha que humilde a cebolinha ali atrás só tem três é cebolinha o que é isso? essa é cê de chá olha isso aqui manjericão esse aqui é o manjericão basil basil não sei como é que chama manjericão é aqui arruda do brasil já vai gente mostra mais arruda pode pôr um desse alecrim olha o hortelã de israel diretamente hum tá querido alecrim mais alecrim salsa isso aqui é bruxa você sabe o que é bruxa eu sei eu sei é couve de bruxa bruxelas sei lá aqui é mais hortelã de duas qualidades tia fala oi oi ai essa é minha tia irmã da minha mãe oi gente deixa eu falar a tia tia mora aqui tem quantos anos tia minha mãe tem quantos anos 34 ela sabe que tem 5 anos é eu aqui contando 34 aqui então tá vendo meu povo já mora aqui há muito tempo e o rafa olha aqui rafa rafa é o marido da minha prima rafa tá aqui tem quantos anos rafa é né tipo assim 40 né 70 tem uns 5 4 é tipo igual o meu bem colega meu bem colega olha a colega colega a colega tá suda a colega colega é a mãe da luma que é a sogra do meu primo davi e a luma a luma é a mãe das menininhas minhas priminhas tudo é a minha família vai vir mais aí não já fechamos a cama graças a deus você tá besta ariel pode ir né que o povo lá dos andrade começa primeiro eu sou ferreira também não eu acho que a gente já deixou tudo que precisa fazer dois tá bom ah é o negócio é cachorro ah e o cachorro gente aqui ó esse aqui é o cachorro que a minha mãe adotou vem cá tenner ele tá passando ali não não minha mãe adotou essa criança então esse menino é meu irmão ô gente a minha irmã por enquanto não dá pra mostrar não ela tá ali no quarto não acho que ela tá lá embaixo tá não é fechou a porta aqui que gracinha gente peraí repete giló giló é aqui nos Estados Unidos é uma ostentação quem tem é uma pessoa que se deu bem na vida giló e pimenta malagueta do Brasil pimenta malagueta do Brasil aquelas coisas lá também é berinjela alface aqui tem um lugar aqui que é um canil pro cachorro mas o daqui fica solto vai ter uma coisa que só tem lá no Brasil pé de goiaba aqui pé de goiaba tem ah lá agora lá minha mãe tem o pé de goiaba e a tia que plantou nossa mas abacate mesmo não é o afogado não né que aí os dois é diferente abacate é mas você sabe que um é o grande e um é o pequeno né um é raça é e o outro é avô caro tia Denise que plantou pé de goiaba aí viu gente uma semelhante da goiaba que a tia comeu uma coisa que ninguém tem é o meu ora pronobis pronobis esse aqui é da flor bege e esse aqui é da flor pôr de rosa gente lá em casa a gente é criada assim pra gostar dos negócios desde sempre a gente coberto o povo lá vai embora ah olha lá querem sair querem sair as irmãs aí comprou foguete a tia tá indo embora cedo porque a tia vai pro Brasil amanhã e o tia lá fala tchau tia vai com Deus o que é isso aqui ó na hora de fazer as marmitas você quer falar oi fala oi fala oi com o pessoal oi gente ah que linda ela é irmã dela olha a família a família buscar pé já vai embora pra Pensilvânia pra Pensilvânia aqui gente achando que eu tava levando bubaçada oi gente olha aí meu meu primo com a família gente quem ganha meu pedacinho do céu o gracinha você já vai embora mas depois você volta né depois aí rua calma o pessoal vai embora Sofia tem namorado namorado Sofia minha irmã gente namorado e tá falando inglês gente tomou a cachaça gente essa aqui é a minha irmã Sofia né Sofia ela é tímida né e eu sou o oposto a Sofia a gente é filha de paz mas da mesma mãe quando eu vim pros Estados Unidos eu tinha 18 anos ô gente pelo amor de Deus vocês vão fazer a conta de quantos anos que eu tenho Sofia agora tem 16 tá então tem 16 anos que eu tô nos Estados Unidos eu só tenho 35 mas né Sofia tá tudo bem mas aí que a gente fala com ela em português e ela responde em inglês mas tá entendendo tudo que eu tô falando e o povo ali falando inglês e a vergonha aqui mas olha o tamanho ó gente eu vi essa menina tinha dois meses agora tá namorando né Sofia então é isso mesmo e eu sou a amiga dela e eu sou a best friend dela ela conta pra mim o segredo conta sim conta gente só não pode contar aqui na rede mas agora eu perguntei ela pra me mostrar os friends da minha mãe e ela não sabe né o que é o que eu acho que esses são mini sunflowers eu não sei mini sunflowers que significa que é um mini girassol eu acho que esses são tomates ah lá disse que ele aqui é tomate bem sim eles são tomates né gente isso aqui pra mim parece que é couve mas os bichos estão comendo a couve Kenner o que você acha? o que você acha que aquilo ali é meu filho? ô tô minha mãe adotou esse menino ele é mais perdido do que tudo mas olha a humildade e gente o povo pensa mal dos pitbull olha que dó essa criança aqui a minha mãe disse assim pra gente que isso aqui eles falaram pra mudar o nome dele pra wishbone sabe aquele jogo da galinha quando a gente come frango mas o nome dele é Tanner de bronzeado que é o nome dele ó menino na hora sai ó achei que achei que lambeu o pirulito aí gente tamanho que é minha irmã ô Jesus gente minha mãe falou que é pra mostrar as plantas aqui é que é como é que é violeta violeta é babosa que gracinha isso chama colar de perna esse outro do vizinho chama rabo de burro ai não pega dele não que ele desmancha desmancha creme dos pais rabo de burro que chama aqui suculenta suculenta mais aqui é de verdade olha verdadeiras isso aqui é de verdade e eu achei que era de mentira tanto essa como essa aqui e tem que mostrar viu aqui em cá aqui é o povo das plantas aquela árvore também é de verdade árvore de que? figo? que chama-se firoleaf tree ah essa aqui eu sei sofia a árvore do dinheiro essa árvore aqui gente é bem popular aqui nos Estados Unidos chama-se a árvore do dinheiro a gente tem porque a gente fica esperando ficar rico eu tenho porque eu gosto dela fala só no inglês minha mãe vai levar eu pra conhecer as casas de rico aqui na região que ela mora e vai eu ela e a minha irmã Sofia o pessoal já foi embora você tem que tirar essa sacola que a Sofia põe ela aí quando ela tá de short deixa eu sentar na sacola toma ai gente o meu vestido eu quase não consegui abrir a perna eu falei pra vocês não me julgar se eu tiver com a fala atrasada porque eu já tomei uns goró ae gente estamos chegando aqui no bairro do rico que a minha mãe falou um beleza ó o rico nossa brigou demais né que a população é com câmera polícia subindo o morro dos ricos como é que tá aí tudo bem demais cadê as casas do rico gente até ver uma casa do rico é 300 mato ah não aqui peraí eles moram não é do mato é claro os ricos olha lá as pilaças do Gustavo Lima tudo igual a casa do Gustavo Lima olha aí muita pedra não gostei daquela casa ali não pedra é good demais oh bonita essa aqui branca toda plane não gostei escura não gostei estátua pelada eu vou eu vou já vai começar a construir olha fofoca você está fofocando olha a casa do patrão do homem da minha mãe vamos passar e buzinar ai cheguei não é essa não minha mãe já está errando os negócios eles estão lá na porta não passa lá não eles são filipinos pela amor de deus estão lá eles são filipinos gente eles tem o próprio lago fala baixo alguém tira olha essa casa dentro desse portão eu vou virar devagarinho olha fofoca gente pelo amor de deus cadê cadê eu só estou vendo o portão lá dentro vi vi pouco mas vi Sofia está certa olha isso aí gente a casa dos ricos porta grande a casa de rico olha aí a minha mãe está aqui mostra olha lá Maria Rita minha avó se estivesse aqui nossa senhora olha que beleza as qualidades aqui ó a ex-home no no olha lá portão grande porque é isso gente toda porta pequena e grande abre não pra que é isso essas estátuas com água e nessas casas tem duas, três pessoas morando não duas, três pessoas um canto do outro tudo distante cada um com seu celular na mão enfim né esse tem o dinheiro deles a gente queria a gente ficou só olhando mas olha aqui o carro dos ricos Bentley crendo eu vi eu sei eu já entendo de carro de rico tá aí né Sofia a minha mãe casada com o antigo amor dela de 1900 e quando ela chegou nos Estados Unidos todos eles ficaram solteiros minha mãe procurou aí no Facebook tumba tava solteira foi Insta foi Insta foi Insta é Facebook é Facebook é Instagram esse one he's for sale compra então essa casa aqui diz que tá pra vender gente ai querendo nosso pai não gostei feia essa casa e ai o amor que a minha mãe é casada hoje em dia ela trabalhou no hotel que a família minha família chegou e eles tiveram a oportunidade de trabalhar lá e eu trabalhei lá e conheci ele lá mil anos atrás e era meu amor naquela época yes mil anos atrás ai a vida levou cada um pro canto e ai ele tem um filho a minha mãe tem eu tem a Sofia e depois todo mundo a vida se incumbiu de juntar o povo e eles tão juntos e nós aqui no bairro de Rico fofocando porque é aqui que eu moro graças a Deus a gente tem um poder aquisitivo agora tranquilo eu não minha mãe pera aí cidadinha mas eu também vou trabalhar Sofia você fica rica eu trabalhei muito né minha filha graças a Deus ganhei muita roupa de cliente que minha mãe ganhava eu também usei muita roupa de cliente graças a Deus usamos até hoje vocês não minha mãe limpa a casinha até hoje eu limpo uma mulher que eu cuido dela e limpo a casa dela e joga baralho com a dona toda sexta ela é praticamente família Sofia tá falando inglês Sofia chama ela de vô é é é gente agora pera aí que eu vou filmar as casas olha aqui a casa de Rico com a casa parabéns Júlia a Júlia que mora aqui gente a Júlia formou oi Rico tinha duas pessoas ricas andando ali sabe aqui no Estados Unidos quando os meninos formam eles colocam uma plaquinha falando na frente da casa parabéns fulano de tal vou fazer uma entrevista aqui bem rápido um jogo rápido é o final já ficou verde ficou verde menina responde a Sofia é por que você quis vir morar nos Estados Unidos? eu? não eu vai porque todo mundo veio e era uma oportunidade de vida melhor de tudo diferente agora eu vou e eu sempre gostei daqui tá qual foi o seu primeiro emprego aqui nos Estados Unidos? meu primeiro emprego? limpando casa lá em Boston qual foi o emprego que você mais gostou? nenhum muito pesado quem é que gosta de emprego? qual foi a primeira cidade que você chegou aqui nos Estados Unidos? Boston Massachusetts depois você mudou lá pra Monte Zelo é lá no estado de Nova York e trabalhou lá no hotel do Kutcher's Kutcher's Country Club o hotel que o marido da minha mãe é o neto dos donos então ela conheceu ele lá mil anos atrás e inclusive ele tem o sobrenome do hotel do povo do hotel que é Zach Kutcher pois é chique tem até o nome o negócio do Amazon Prime oh gente olha o som nos meus olhos tem o negócio do hotel olha ali olha o que você vai te ver peraí gente querendo as pães essa torre foi construída tinha um castelo construído aqui mas a mulher era muito triste o cara construiu essa torre pra ela aí ela pulou lá de cima e subiu 30 anos atrás o outro ficava tentando construir aqui os espíritos não deixavam crem em vós pais vão lá dentro pra mim ver coisa a banda não pode ir crem em vós pais sangue de Jesus lá ali ali mora a gente sai fora gente a mulher pulou daqui você viu a minha irmã falando isso é pra baixo gente crem em vós pais misericórdia e Sofia você não fica vindo aqui de noite não que os adolescentes eles ama vim aqui nos negócios que é e não todos os adolescentes eu também gosto eles gostam gostam desses trens que olha essa casa que bonita que vai ficar crem em vós pais perto do lugar do espírito da mulher sai fora nós vimos para de fazer aqui os dublados dos negócios menina pelo amor de Deus tem um vídeo aqui nos Estados Unidos um brasileiro que fala manda a faca já é estúpido e minha mãe fica crescendo a cabeça nós vimos um lixo ali tem uma mesinha tem os móveis e a minha mãe falou aquela mesa eu preciso daquela mesa e a minha irmã viu um menino que ela conhece e a casa que eu moro os móveis não são meus que a gente aluga a casa com o móvel mas eu tô precisando da mesa e aí a minha irmã falou não pega se você pegar eu nunca mais vou falar com você nunca mais vou falar com você aí nós vamos pegar porque nós tá esperando o menino entrar e quando o menino entrar Sofia vai abaixar e eu e minha mãe vamos pegar porque tá lá é pra pegar mas só que a Sofia ela é adolescente né gente mas aqui ó menina a Sofia tá pegando a mesa ainda pode ir a sua casa aqui tem a Sofia e a Lídia é mas a Sofia que tá com vergonha porque eu não tô não você vai ter aqui ó pra ver a rua eu pego eu tô pegando eu tô pegando gente eu tô pegando a mesa tá bom não é bom abre eu vou pegar isso porque assim tô precisando de cadeira não graças a Deus eu tô pegando a mesa e como é que a mesa vai entrar aqui vai carrega de um lado e eu carrego o outro vai isso fica vamos levar não entra não ela tem que entrar aqui menina olha eu tô nem sabe com a mesa menina eu tô enfiando junto o meu sovaco socorro aí vamos Sofia vem o menino tá chegando tá chegando não você quer aquele balde ali? que balde? aquela vaza ali? não não vambora menina que com vergonha gente olha lá olha lá olha lá meu bem no quintal fala filha tirando sono nós tá pegando lixo é claro olha lá o vizinho da minha mãe que é moça ali conhecida de boa gente boa nunca vi nunca vi ó minha mãe disse que isso aqui é um pedaço do World Trade Center as dois gêmeas lá em Nova York que teve atentado eles vão fazer o monumento é tá aqui já tem três anos e eles vão fazer o monumento e ainda não terminaram mas é um pedaço, né? o dia que eu fui ali encostei minha mão eu senti tantas vibrações crendo aos pais você quer ir lá encostar sua mão? eu não por que não? parece que eu fiquei em paz a minha mãe tinha um patrão que trabalhava lá dois dois um morreu, tadinho o outro tava passando mal no dia e não foi trabalhar ó, que sorte deu aquele vírus de estômago ah, estômago flu virose é, e ele não foi trabalhar aqui, gente nossa olha colocaram as bolinhas aqui por conta do ferro não vai machucar ninguém gente, eu tô descalça peraí tadinho seu patrão tava bem lá ó, meu Deus Deus abençoe todo mundo que morreu ali inocente sem saber o que tá acontecendo por quê oh, Deus oh, que dó que dó olha que gêmea mãezinha ela comprou ela comprou uma casa South Jersey mudou ela tá falando que a patroa dela a esposa viúva, né do patrão da minha mãe comprou uma casa em outro lugar foi embora tinha uma casa linda em Rio que dó galera nós vamos soltar um foguete aqui agora Sofia tá aqui a amiga de Sofia chegou aí ela falou e agora nós vamos soltar o foguete cadê o fogo? aqui gente seu bem vai chegar e acender tudo aí meu bem organizou aqui as bombinhas de foguete aqui de americano não é igual ao Brasil né meu bem naquela que cheguei buuuu e vai estourando oh, pô ficou medo o marido da minha mãe já tá lá atrás e eu também tô correndo vai feche os olhos vai 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 já acabou ele tem uma corda ali vamos ver se ele vai passar pro outro olha que bonitinho vai lá vai é é é é é é que lindo acabou deu bom olha lá a bolinha deu bom e eu já sabia que estourava não nem eu nem eu não tinha que estar tentando então fala tchau com o pessoal tchau pessoal no youtube tchau pessoal do youtube espero que vocês tiveram um bom tempo aqui conosco tchau tchau Eu amo você. Olha aqui. Opa. Galerinha, os fogos aqui na minha cidade. Todo mundo se é único para poder ver porque é o dia da independência dos Estados Unidos. E é um dia que solta muito foguete para comemoração. Galerinha, encerrando o vídeo aqui com vocês. Fiquei muito feliz de terem me acompanhado até aqui. Olha que gracinha o quadro dos meus cachorrinhos. E quero que vocês continuem sempre melhorando. Sempre buscando a sua evolução espiritual. Não importa a sua crença. Para mim, não importa. Porque eu quero saber se você tem um coração bom. Se você ajuda o próximo. Se você é respeitoso. Se você faz caridade. Principalmente se você não judia dos animais. Porque o mundo já vai de tão mal a pior. A gente tem que parar de julgar as opções dos outros. As opções religiosas. As opções políticas. As opções sexuais. Já não posso falar esse nome aqui. Mas é isso. Cada um respeita o próximo. Já está muita confusão no mundo. Tá bom? Vocês fiquem com Deus. Obrigada por me acompanhar até aqui. Ter visto a minha família. E sempre que eu puder eu vou gravar com eles. Tá bom? Um beijo. Até a próxima. Tchau.